O que é que tem aqui? Tem que ganhar agora aqui, deixar acima da piscina de baixo, tá? Pode ficar aqui aí, ó. E a ponte da piscina de baixo, tá? Pode ficar aqui aí, ó. Isso aqui é pra cá. Não sei se é isso aqui. Isso aqui é pra cá.